Aê concorrência, esse é o DJ OREIA 074 porra, vai pegando a visão aê As donzela do outro lado, já sabe como o pai é Que eu trato com o maior carinho, pra comer e meter o pé Primeiro eu falo que te amo, o golpe tá aí, tu cá te quiser Primeiro eu falo que te amo, o golpe tá aí, tu cá te quiser É mais um menor alé, que vai te comer e vai meter o pé É mais um menor alé, que vai te comer e vai meter o pé É mais um menor alé, que vai te comer e vai meter o pé É mais um menor alé, que vai te comer e vai meter o pé As donzela do outro lado, já sabe como o pai é Que eu trato com o maior carinho, pra comer e meter o pé Primeiro eu falo que te amo, o golpe tá aí, tu cá te quiser Primeiro eu falo que te amo, o golpe tá aí, tu cá te quiser É DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, pode chegar penetrando Pinetrando, pinetrando, p-p-penetrando Tô de pernas abertas, pode chegar penetrando Os gol de pernas abertas, pode enxergar Pinitão Os gol de pernas abertas, pode enxergar Pinitão Ei concorrência, esse é o DJ OREIA 074 porra Vai pegando a visão ae As donzelas do outro lado, já sabe como o pai é Que eu trato com o maior carinho, pra comer, meter o pé Primeiro eu falo que te amo, o golpe ta ai, tu caso quiser Primeiro eu falo que te amo O golpe ta ai, tu caso quiser É mais um menor alé, quem vai te comer, vai meter o pé As callas, ela do outro lado, já sabe como o pai é Que eu trato com o maior carinho, pra comer, meter o pé Primeiro eu falo que te amo O golpe ta ai, tu caso quiser Primeiro eu falo que te amo, logo opta aí com quem quiser DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, pode chegar penetrando 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 E concorrência, esse é o DJ OREIA 074 porra, vem pegando a visão aí Tô de pernas abertas